Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Oserbix, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo Bicas. Gente, atualizaram de novo, né? O Five Nights at Freddy's, Security Breach Morphs, né? Esse jogo aqui do Roblox. É o terceiro vídeo que eu vou fazer desse jogo aqui no canal, tá? Então, caso vocês queiram alguma skin que não tá nesse vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar o link, os dois links, né? Dos dois vídeos aqui na descrição, tá bom? Deixa eu dar play aqui. Play. O Roblox está carregando. Prepare, se iniciando Roblox. Gente, enquanto carrega, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. As skins aqui, ó. Freddy Mexicano, Freddy Dora. Isso aqui parece um Freddy Annabelle. Que coisa feia. Esquisito, né? Vamos lá. Carregou o jogo. Deixa eu fechar o chat aqui. Vamos ver. Morphs. Espera carregar. Ó, todas essas aqui, eu já peguei na... Acho que na primeira vez que eu joguei, tá? Que tá aqui um vídeo aqui no canal. Esse bone fantasma, acho que só pagando, tá? Esse aqui é pagando também. Esse aqui também. Tá? Cadê? Deixa eu ver. Esses todos estão liberados aqui nos vídeos. Vamos lá. Bone brinquedo. Esses brinquedos, marionete, o balão é só pagando também, tá? Então você tem que comprar Roblox mesmo. Esse aqui, ele tá bugado no jogo. Esse robozinho não tá em lugar nenhum aqui. Tem um robozinho que a gente pega. Deixa eu ver onde ele tá. É esse aqui, tá? E era pra ter outro igual, mas não sei onde ele tá. Eu acho que tá bugado. Tá bom? Procurei na internet, outros youtubers. Não achei. Vamos lá. Esse aqui, eu acho que eu peguei da última vez, né? Tá no último vídeo. Esse aqui também... Não, esse aqui é do primeiro vídeo. Esse aqui, ele tem um bug também. Você consegue pegar ele no celular. Tá? Pra pegar ele, você precisa pegar a chave lá no Daypair e descer. Vamos lá. Gato Pop eu ensinei. Esse aqui também, tá? Aqui os de hoje, ó. Fred Sombreiro, Fred Mexicano. Tuber, Tuberculos, Tuberóculos. Tuberculos. Apoula, que nome estranho. Dora, Panda May, Vovó e Jenna. Tá? São as skins de hoje. Vamos lá, então. Vamos ver. Vamos começar pelo esse aqui, ó. Fred Sombreiro, né? Vamos ver como que pega ele aqui. Fred Sombreiro. Fred Sombreiro. Cadê Fred Sombreiro? Fred Sombreiro. Tá lá pra baixo, né? Vamos descer. A gente pegou bastante já aqui, hein? Carambola. Descendo, descendo, descendo. Aqui. O chapéu dele está no outro chapéu. O chapéu dele está no outro chapéu, né? Já tem um chapéu logo de cara. Acho que aqui, ó. Vamos lá. Tá logo no urso ali. Vamos lá. É só subir, né? Opa. Opa. Sobendo aí. Tô jogando tanto o jogo do Find the Pandas lá, eu esqueci os comandos desse aqui, como que era, pra subir nas coisas. Opa. Opa. Caramba. Olha só que devagar que eu tô, hein? Eita. Aí. Fred Sombreiro. Beleza. Vamos lá. Próximo que a gente vai pegar agora. Morphs. Aliás, avanços, né? Tem que ficar mais rápido aqui. Vamos ver. Os óculos estão bem escondidos nos túneis. Então, vamos lá pros túneis, né? Túneis. Cadê se teleportar? Para os túneis. Túneis. Vamos lá. Túneis. Aí, aqui, né? O que tem pra cá? Ah, tá. Esse tem alguma coisa aqui. Opa, opa. Ali. Bérculos. Beleza. Segundo de hoje. Vamos ver o próximo agora. Tá escalando pessoas em túneis. Escalando pessoas. Vamos lá. Túneis, né? A gente já tá nos túneis aqui. Túneis. De novo, né? Túneis, túneis. Tá escalando pessoas em túneis. O que será que é, hein? Tá escalando pessoas em túneis. Caramba. Eita, ali, 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 ali. A bola. Parece a boneca do Annabelle. Não é legal, não, hein? Ixi. Vamos lá. Mais uma, hein? Agora, Dora. Dora. Dora, 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 Dora. Aventureira. Vamos lá. Teleportar. Não. Cadê? E avanços. Quando a foto está esperando pelo portão na creche. Essa é fácil. Vamos lá pra creche. Creche, 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 creche. Cadê a creche? Passei reto. Aqui a creche. Bom, tá lá no portão da creche. Já até sei onde é. Lá embaixo. Carregando. Vamos lá. Lá. Cadê? Esse aqui. Acho que é virando a direita ali. Pula, pula. Nossa, eu acostumei com o outro jogo. Aqui. Aqui a mochila da Dora. Beleza. Panda, panda Dora. Pé de Dora, né? Panda. Olha eu chamando de panda. Eu joguei demais o jogo do panda. Vamos lá. O próximo agora. Continue procurando por sua mochila. Esse aqui, acho que está no... Ouvir o vídeo já desse aqui. Cadê? Está para aqui, ó. Está fresh. Flash. Vamos lá. Carregando. Tirar o chat de novo. Esse chat é teimoso nesse jogo aqui. Vamos lá. Aqui. Panda, amei. Belezinha, né? Esse aqui a gente já pegou. Marshmallow. Ele é portar, não. Morphe. Próximo agora. Morcego da vovó em algum lugar no ar. Átrio. Vamos lá para o átrio, né? Átrio. Esse eu sei onde está também, né? Ele está perto de um arco-íris esse aqui. Vamos lá. E tchau, chat. Tchau, teleporte também. Aí. Beleza. Esse aqui, acho que está ali em cima, né? E as escadas. É até próximo ao arco-íris. Subindo. Arco-íris. Ali o arco-íris. Aperta daquele caixa eletrônico ali, ó. Olha lá o taco de beisebol. vovó. Vovó. Que esquisito isso aqui, meu. Vamos lá. Próximo agora. Morphys. Acho que só está faltando mais um, hein? Gena. Gena. Ela parece um pouco estranha. É estranha, mas... Vamos ver onde que está. Ah, esse aqui está fácil. Está lá no começo. Está no salão principal aqui, ó. Lobby. A gente vai perto das melancias, né? Quem já assistiu os outros vídeos, sabe onde que está a melancia, tá? Vamos lá. Sai, teleporte. Está aqui. Cadê as melancias? Para trazer as melancias. E é desse lado do outro, hein? As melancias. Aqui, ó. As melancias. Vamos lá. Está bem aqui, ó. Gena. Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada nas skins aqui, né? Morphys. Essas foram bem fáceis, né? Essas atualizações, as últimas, estão fáceis. Vamos lá. Gina, vovó, baboula. Estou curioso dessa vovó aqui. Eita. Que da hora. O cara dele. Eita. Eita. Esquisito, hein? Dá até medo. Imagina se encontrar esse cara aqui de noite. Vamos ver outra. Morphys. Vamos lá. Próximo aqui. Vamos ver um desses que a gente pegou, né? Ih, está com espaço aqui. Eles vão colocar muito mais coisa nesse jogo, eu acho, viu? Vamos colocar o do sombreiro aqui, que é da hora. O bigode dele é maior que o meu, pô. Vou deixar meu bigode assim também. Pessoal, é isso aí, tá? O vídeo de hoje foi bem tranquilo. Então, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho, tá? Até mais pra vocês. Tchau, tchau. Beba. Tchau, tchau.